Então, o trabalho O trabalho de memo inferior Ele é o principal Tanto é que, por exemplo Vou adiantar, mas a gente volta depois Para esse assunto Uma prescrição de um treino full body Começa pelo memo inferior Então, o primeiro exercício Agachamento Eu não vou começar pelo peito Eu tenho que te contar uma história Você falou dois assuntos que eu tenho que Bater esse papo com você, né Um sobre o full body Cara, é muito louco a história do full body Porque eu conversando com você Aí você virou para mim Tudo que eu quero aprender nessa área Eu sempre te ligo E eu sei que você é ocupado E às vezes demora dois, três dias Mas você sempre me responde E sempre me dá uma aula, cara Eu tenho sempre uma aula Eu tenho esse privilégio de ter uma aula Com especialista Porque a gente é amigo há muito tempo atrás E o full body Você Porque agora tem a moda, né Um dia peito, um dia costa Um dia bíceps, um dia tríceps, um dia perna É, divisão Divisão de grupamento muscular De grupamento muscular E aí você falou Mas você faz jiu-jitsu Vai no dia que você for Duas, três vezes por semana E faz o full body, né Treina o teu corpo todo E eu como tenho essa malandade Essa ginga de carioca Eu já inventei o full body O full body Vamos fazer um full body O que é full body? Full body É malhar um pouco O que der na telha Você vai ali e malha Um bíceps, um dia Não tem, não tem regra É sem regra No roll É o que eu sempre gostei É fazer um negócio sem compromisso Aprendi muita coisa com você Uma das outras Uma das coisas que eu aprendi com você Foi o 70% Você quer falar um pouquinho sobre o 70%? É, cara A gente tem uma Uma direção, assim Pra ser claro, né É, uma direção Em relação a intensidade De carga Ou seja A quantidade de peso Que você vai colocar lá Pra treinar Aí a gente determina isso Com uma intensidade Uma das formas De você determinar a intensidade Então é A quantidade de peso Que você vai usar ali Naquele momento Do exercício Que você vai estipular Então a gente parte assim, ó O 100% Que é a tua carga máxima É o máximo de peso Que você consegue levantar uma vez Esse é o teu RM máximo Que a gente chama de RM Ou força máxima Tá Você consegue levantar uma vez Uma vez Só que esse não é um treino Pra uma pessoa normal Que quer adquirir saúde Quer adquirir hipertrofia Tem nada a ver Esse é um treino Pra quem quer desenvolver força máxima Então O atleta de força Concorda? O cara que precisa de realmente Chegar no máximo da força dele Ele vai treinar Até chegar no RM E vai fazer uma priorização Em que ele vai treinar um RM Durante algum tempo Pra desenvolver realmente A capacidade máxima dele De força Pra uma pessoa normal Então a gente tem A máxima Que seria 100% Da tua RM Da tua repetição máxima Você tem uma submáxima Ó Já é submáxima Aí você vai treinar com o que? Com 90% Né? Tá ali no 90% Tá na submáxima Mas você vai fazer o que? Duas repetições Eu já fiz Duas repetições Com 170 Então Lembra do Tony Bonilla? Claro que sim Ele que me ajudou A levantar duas vezes 170 quilos Quer dizer Me ajudou, né? Eu chamo de 171 É porque ele ajudou Ele me ajudou Quando você trabalha RM Você não tem ajuda Tem que ser sem Ninguém bota a mão na barra Você tem que fazer sozinho A tua força No máximo você tem segurança Mas ajuda na barra Não pode ter Se não Cara, qualquer toque É 5% 10% Aí você não foi na tua real Você teve ajuda Então o treinamento de força máxima Sem ajuda Mas aí você vai Aí você vai 100% 90% 85% 80% Né? Aí você chegou 75% 70% O 70% É muito seguro, cara Ô Gerão Eu vou Eu vou te confessar Como um Você é um cara Atleta Casca grossa Eu me considero Eu gosto do esporte Eu gosto de malhar Eu tenho o hábito de malhar Mas de vez em quando A vida me tira Por algum problema disso Por algum problema daquilo E tem pessoas que ficam Muito tempo afastadas Da malhação De se cuidar As pessoas começam a cuidar Muito do trabalho Se preocupam muito com a vida E param de se cuidar E quando você me falou Que 70% Aquilo dá um conforto De você não precisar Ir malhar Ir pra uma academia Pra malhar 100% É como se você fosse jogar Um jogo de futebol Vamos jogar uma bola Não, mas eu não tô bem Não, mas vai jogar 15 minutos Porra Então você poder ir pra uma academia Sem o compromisso De fazer o esforço total Você começa a engrenar Então eu acho que isso Por ser humano Normal que eu digo Que não é um atleta Que não é um cara Que tem hábito O 70% Vira assim um mantra Você vai conseguir